É a chuva no asfalto da avenida E a escola já começa a desfilar Mole o surdo, mole o enredo, mole a vida Do trampista cujo sonho é triunfar Cai o brilho do sapato do passista Mas o samba tem que continuar Carnaval, madrugada Madrugada de carnaval Carnaval, madrugada Madrugada de carnaval Os destaques se desmancham na avenida E o esforço já é sobrenatural Mas a turma permanece reunida Um atento incentiva o pessoal E a escola já avança destemida É o samba enfrentando o temporal Carnaval, carnaval Madrugada, madrugada Madrugada de carnaval Carnaval, madrugada Madrugada de carnaval Madrugada, vai embora Madrugada, vai embora Madrugada, vai embora Vem o dia E o sambista pensa em outro carnaval Madrugada, vai embora Madrugada, vai embora Chama surdo e o pandeiro pra folia Alegria, alegria pessoal Carnaval, carnaval, carnaval Volta surdo pra folia Alegria pessoal Carnaval, carnaval, carnaval Volta surdo pra folia Alegria pessoal Mas esse ano vai ser quente Alegria pessoal Vem pro samba, minha gente Alegria pessoal Ah, esse ano vai ser quente Alegria pessoal Vem pra vila, minha gente Alegria pessoal